Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da Igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá! Nos últimos dias, manifestações pelas ruas de várias cidades do país chamaram a atenção de toda a sociedade. O acervispo de Belém, Dom Alberto Taveira, através de seu artigo semanal no jornal Voz Nazaré, convocou a comunidade cristã a participar mais ativamente da vida social e política do Brasil. Ele ressaltou que cabe ao cristão compartilhar esperanças, abraçar e semear valores consistentes, dialogar com as diversas forças do tecido social, aprender com quem pensa diferente e oferecer com clareza e maturidade o que lhe é próprio. E a repórter Carolina Guimarães acompanhou a concentração de alguns jovens em Belém na luta por direitos. Na Praça Santuário, a concentração começou por volta de uma hora da tarde. Cartazes eram pintados. Eles espelhavam muitos pensamentos. Porque hoje a juventude está indignada com tudo o que vem acontecendo no país. Algumas decisões são tomadas sem nos consultar. E por isso nós precisamos agir. Por isso estamos aqui hoje para protestar pelos nossos direitos. Uma das pautas das manifestações em Belém é sobre as obras do BRT Transporte Rápido, que iniciou no ano passado. E aqui em Belém a gente tem uma obra que já está há muito tempo parada. E aí a gente vê que foi usado diversos dinheiros públicos nessa situação e que está parado. Cadê? Que está aí parado, né? Vão tirar a New Jersey, que divide da pista. E quanto de dinheiro não foi gasto nisso? Ações públicas que acontecem em todo o país e, como explicou o advogado Paulo Barradas durante entrevista para o Nazaré Notícias, fazem parte da democracia. O povo tem dito. Se o meu representante político, meu deputado, meu senador, enfim, o meu vereador, o meu deputado estadual não me representa, eu sei me representar pessoalmente. Então o povo está buscando nas ruas o que é o legítimo direito seu. O poder emana do povo, será exercido pelo povo e para o povo. Isso é o que diz a nossa Constituição Federal. Severiano aderiu ao movimento. O artesão reconhece este como um momento histórico para o país. Primeiramente, eu acho que é uma manifestação justa por o acúmulo de toda a atrapalhada que os governos de hoje e anteriores promoveram. Desde o início da República e até bem antes. Isso é só o acúmulo. Porque a luta por direito, ela alcançando o direito, o direito pode ser mudado. Pode vir outro governo e suprimir. Aí a luta de hoje do povo na rua não adiantará nada. Com o tema Com São João Firmes na Fé, a paróquia de São João Batista da Diocese de Cametá, no Nordeste do Pará, organiza a festividade deste ano. A programação iniciou no último dia 14 e segue até esta segunda-feira, com novenas seguidas de bênção do Santíssimo Sacramento, às 18h, além da reza do terço e missas diárias. E em Coraci, a paróquia também está em festividade. O tema deste ano é São João Batista Anuncia a Fé no Verbo Feito Carne. As missas diárias acontecem a partir das 19h30, seguidas de atrações culturais. Já está definida a programação oficial do Sírio Musical 2013. Este ano, o público contribuiu com a escolha dos músicos. Eu conversei com o diretor coordenador do Sírio sobre a programação deste ano. Acompanhe. O Sírio Musical completa este ano 10 anos e traz muitas novidades para o público. O diretor coordenador do Sírio 2013, daqui ao nosso lado, o Kleber Vieira, vai dar todos os detalhes. Kleber, primeiro é importante a gente ressaltar que o Sírio Musical também é um grande trabalho de evangelização. O que é seu foco do Sírio de Nazaré? O foco é esse, evangelizar através da música. Então, este ano, como você já disse aí nas suas palavras, é o décimo ano do Sírio Musical. A ideia foi trazer 15 atrações, que essas atrações fossem bem prestigiadas, que a praça fosse bem frequentada, bem cheia e bem evangelizada por esses cantores que fizeram sucesso nesses últimos 10 anos do Sírio Musical. Agora, uma novidade também é a abertura da participação do público. Quer dizer que quem está em casa também pôde opinar para ver quem queria assistir ali no palco do Sírio Musical. É verdade. Saiu dessa ideia de como nós fazíamos 10 anos de Sírio Musical, ouvir a opinião, querendo trazer 15 atrações de peso, então foi ouvir a participação daqueles que estão lá. Então, nós abrimos essa enquete através das redes sociais, através do próprio site da diretoria do Sírio, www.sírio.de Nazaré. Então, as pessoas começaram a votar, e nós pegamos os 15 mais votados e fomos montando a grade, a grade está pronta, agora aí é só já fazer a contagem regressiva, os últimos preparativos aí para o décimo ano do Sírio Musical. Você pode adiantar um pouco para a gente quem são alguns desses convidados do Sírio desse ano? Ah, esse ano tem a nata da nata aí do Sírio Musical, né? Abre com o padre Fábio, que já é tradicional, foi o mais votado na pesquisa popular, as primeiras noites, nós fomos colocando ele mais ou menos na ordem de votação, então, a primeira noite, tivemos muitos votos do padre Reginaldo Manzotti também, estamos tentando trazer, mesmo com a grade já formatada, pronta, o padre Reginaldo só poderia cantar no domingo, e o padre Fábio também, mas até pela história do padre Fábio com o Sírio Musical, há muito mais anos, há muito mais tempo vindo no Sírio Musical, então, mas estamos tentando trazer o padre Reginaldo para cantar no domingo, talvez quatro ou cinco músicas, junto com o padre Fábio, talvez um pouco antes do padre Fábio, enfim, mas aí vem Anjo de Resgate, vem Rosa de Saron, tanta gente boa, banda Dominos, nós temos duas novidades, que é trazendo padres novos, que foram votados, muito votados, e que não são tão conhecidos, fazendo, numa noite, duas atrações, como numa noite que nós temos Missionário Shalom, temos Maria do Rosário, e numa outra noite também, que nós temos o Cosme, e temos o padre Sidney, que também quer uma nova atração, que vem com uma voz muito bela, com músicas muito bonitas, que com certeza fará sucesso no Sírio Musical. Agora, Kleber, para conseguir organizar toda a Sírio Musical, que são 15 dias de noite, ali na Praça Santuário, é necessária uma equipe muito grande, uma equipe específica, que se dedica a esse trabalho? Sem dúvida, sozinho, eu digo sempre, o Sírio sozinho, nós não daríamos conta, é uma festa grande demais, uma responsabilidade muito grande, então nós temos que contar com esses parceiros. Eu sei, minha força por si só não é capaz, para vencer eu necessito muito mais, minha força é imperfeita, eu vencer... Então, no caso do Sírio Musical, esse ano nós formatamos e formamos uma comissão, ou seja, ela é presidida pelo padre Jefferson, e com a participação da diretoria do Sírio, com a diretoria de marketing, a diretoria financeira, eventos e evangelização, bem como com a comunidade Shalom, que participa já há muitos anos da formatação do Sírio Musical, e também um casal ligados à Basílica Santuário de Nazaré. E falando em Sírio, parte dos recursos arrecadados durante a quadra nazarena, são revestidos para as obras sociais da paróquia de Nazaré. Uma delas é a creche casulo, da comunidade de Santo Antônio e Maria Zacaria. A partir do dia 30, a comunidade entra em festividade, haverá missas, adoração, shows e arraial cultural. A renda arrecadada na festividade, também será revestida para a creche casulo, que atende crianças de 3 a 5 anos. Os festejos seguem até o dia 5 de julho. No próximo dia 29, celebramos São Pedro e São Paulo, santos populares na nossa igreja. Em Belém, eu fui até a paróquia que homenageia os santos para conhecer um pouco mais do trabalho. Localizada em um dos bairros mais populosos de Belém, a paróquia de São Pedro e São Paulo é conhecida por sua forte representação. São 40 grupos, pastorais e movimentos, uma centena de voluntários engajados para evangelizar. Eu vejo esse trabalho com muita alegria, porque o Guamá é o bairro mais populoso de Belém. Então, saber que a população daqui do Guamá está empenhada em trabalhar em prol da igreja, nos serviços de evangelização e nos serviços de caridade, é um grande orgulho para a gente. Então, são em torno de 40 grupos que trabalham aqui na paróquia. Entre os grupos, a catequese tem mais de 250 membros. Na pastoral da juventude, são 40 jovens. Keila conheceu a paróquia na infância e até hoje dá sua contribuição. Desde criança, quando eu comecei a morar aqui no bairro do Guamá e participei, começava a vir nas missas dominicais da hora das crianças, nove, eu comecei a me incentivar a começar a participar. Então, participei do grupo da Legião de Maria, participei da equipe de canto infantil, e ao longo dos anos eu fui me motivando e entrei num grupo de jovens e essa relação da comunidade, de irmos fazer visitas nas casas de idosos, fazer visitas em hospitais, nas próprias ruas, isso me motivou a fazer parte dessa paróquia aqui. Fundada há 67 anos, a igreja pertencia aos frades capuchinhos, que administravam o antigo leprosário que havia às margens do rio Tucunduba. No início dos anos 70, a paróquia passou a Arquidiocese de Belém. 13 paróquios já passaram por aqui. Olha, eu avalio com muito carinho, porque a paróquia começou singela, houve diversas dificuldades, e até chegar no que temos hoje em dia. Tivemos vários paróquios que passaram por aqui, e todos eles contribuíram com a história da paróquia. Então, saber que ela está desse jeito aqui, muito animada, com muita gente participando, é um motivo de alegria para todos nós. A paróquia é formada pela doação de seus voluntários. Na guarda, são mais de 100 membros. No grupo dos acólitos, 25 jovens atuam junto com o Benedito. Como comecei a ser coroinha, com meus 10 anos de idade, eu gostei muito, é uma nova experiência para mim. Eu convido muitos jovens para participar de grupo, como faço parte também da Pastoral da Juventude, e deu agora essa nova coisa que vem a jornada mundial, a gente está trabalhando, a paróquia inteira trabalhando com a jornada, para ir ver o nosso Papa Francisco. Além da matriz, mais quatro comunidades são atendidas pela igreja. E vamos acompanhar agora todos os detalhes da festividade de São Pedro e São Paulo que acontece em Belém. O Mike está aqui ao nosso lado e vai dar mais detalhes. Mike, fala para a gente como é esse momento de festividade para a paróquia. A gente está vivendo esse momento de festividade com muita alegria. Estamos nos preparando desde muito tempo. As peregrinações com as imagens já saíram em peregrinação pelo bairro do Guamá. As famílias já estão recebendo. Estamos nos preparando em oração, em novena. E está sendo um momento muito bonito para a gente. Agora, Mike, como é que foi pensado nesses dias de festa essa programação? Bom, a programação é bem extensa. São 10 dias de programação. Começamos no dia 21 e vai terminar no dia 30, no portal show que fica no bairro do Guamá, as margens do Rio Guamá. Então vai ser um momento muito bacana. Temos programações de grupos folclóricos da melhor idade, crianças. Então, e atrações de todos os estilos. Rock, tecnobrega, saudade. Então, é uma atração bem bacana. Agora, como é que você vê a participação da comunidade do bairro do Guamá dentro da festividade? Olha, estão todos empenhados. Então, é uma coisa muito boa, porque as pessoas vêm na igreja, elas ficam perguntando quais são as atrações, quem são os padres que vão celebrar as missas. Então, é um interesse muito bacana deles para a gente. É muita alegria. E o que você destaca dentro dessa programação? As missas acontecem sempre a partir de que hora? O arraial? As programações da festividade começam desde as 6 horas da manhã com o texto da Vorada. E temos a programação da novena às 6 horas da tarde, a missa às 19 horas e continua com as atrações culturais. Sendo que, um detalhe muito importante, é no domingo, que vai ser no Portal Show. Sendo que no dia 29, que é no sábado, vai ter uma missa que vai acontecer no mercado do Guamá. Então, os feirantes vão estar lá com a gente, celebrando os nossos padroeiros, em honra dos nossos padroeiros. Agora, Maik, eu peço para que você convida quem está nos assistindo a participar também da festividade. Tá ok. Então, eu gostaria de convidar todos de casa, virem para a nossa festividade de São Pedro e São Paulo. Serão 10 dias de festa, de muita devoção, de muito amor, de muita fé e, principalmente, de diversão. A comunidade vai estar toda integrada, toda em comunhão, para celebrar a honra dos nossos padroeiros de São Pedro e São Paulo. Então, venha participar que você não vai se arrepender. Obrigada, Maik, pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso programa. E o Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural. E a gente volta já. Nessa semana, a arquidiocese de Belém perdeu dois experientes sacerdotes. Monsenhor Nelson Soares faleceu na última segunda-feira, vítima de infarto. Monsenhor Nelson Soares tinha 90 anos. A saúde frágil marcou sua trajetória sacerdotal. Chegou a sair do seminário por duas vezes, uma por adquirir tuberculose. Monsenhor Nelson foi pároco por 26 anos da Igreja da Santana da Campina, em Belém. Atuou fortemente na animação e conversão dos jovens pela catequese. Como cura da catedral, também criou e acompanhou durante 13 anos o trabalho da Escola Cantorum, que marca as celebrações na Sé Católica de Belém. Monsenhor Nelson Brandão Soares foi ordenado padre em 23 de dezembro de 1950, por Dom Mário Vilas Boas. Dedicou mais de seis décadas a serviço da Igreja de Belém. Em abril deste ano, uma missa foi presidida pelo Asserviço Metropolitano Dom Alberto Taveira para celebrar seu aniversário de 90 anos. Amigos, familiares e religiosos participaram da celebração na Catedral de Belém. Familiares, amigos e sacerdotes acompanharam os sepultamentos de Monsenhor Nelson Soares na Catedral de Belém. Emoção marcou a cerimônia de despedida de Monsenhor Nelson Soares. Na Catedral de Belém, sacerdotes, familiares e amigos acompanharam a celebração da esperança. Momentos particulares marcam o rito das exéquias. O caixão fica exposto sob o altar para a encomendação e a despedida. O sepultamento aconteceu na Capela das Almas, espaço criado pelo próprio Monsenhor. Numa Virgem Maria, no céu triunfarei. Diante de sentimentos de tristeza, Dom Alberto Taveira ressaltou que a Arquidiocese de Belém não perde o Monsenhor Nelson Soares, apenas o entrega aos céus. Nós não lamentamos, nós fazemos um ato de entrega e de ação de graças por essa vida tão longa, com 63 anos de ministério sacerdotal, 90 anos de idade, tivemos a alegria de há pouco tempo celebrar a ação de graças e um homem que foi como que dono dos seus passos, uma personalidade impressionante. Temos a certeza de que como ele morreu, morreu indo para o lugar onde trabalhava, como capelão de um hospital. Familiares ficaram com as lembranças e os ensinamentos do sacerdote. Olha minha filha, ele era o nosso irmão mais velho, entendeu? Então ele que foi o nosso suporte. E ele era o padre da família, todas as pessoas da família procuravam para ele para tudo, missa, de casamento, de batizado, de falecimento e tudo. Ele foi um grande homem, isso eu tenho para dizer, um grande homem e um grande trabalho ele fez. Conviver com ele foi uma bênção, porque o homem de uma fé é extraordinária. Então o que ele passava para a gente, desde a nossa infância, o desejo enorme de ser sacerdote, de ser padre, ele teve uma doença grave, teve que se afastar. Mesmo assim, ele não desanimou e disse, eu vou ser padre porque é o que eu quero. Nelson Brandão Soares foi ordenado padre em 23 de dezembro de 1950. Dedicou 63 anos de serviço à Igreja de Belém. Foi pároco da Igreja da Santana, onde atuou fortemente na animação e conversão dos jovens pela catequese. A Catedral de Belém também foi uma das casas de Monsenhor Nelson durante sua vida religiosa. Aqui ele atuou como pároco durante 13 anos, conseguiu reformar o órgão da igreja e os sinos e também foi o fundador da Escola Cantorum. Monsenhor Nelson Soares tinha 90 anos e uma saúde frágil, mas uma personalidade forte que marcou a vida de muita gente. Edson foi mestre de cerimônias na Catedral durante seis anos. Ele lembra com carinho da convivência com o Monsenhor. Como diz um amigo meu, foi a melhor fase de nossas vidas. Porque, como o Roberto falou, ele meio que salpicou em nossas vidas um pouquinho da vida dele, doou um pouquinho dele. Ele dava trabalho, mas ele exigia estudo da gente. Era uma coisa muito engraçada que ele dizia assim mesmo, um dia vocês vão ter a família de vocês, um dia vocês vão ter a casa de vocês. Aí vocês vão se lembrar, ah, o padre me disse e tal coisa. Agora ficarão as saudades eternas de Monsenhor Nelson Soares. Também faleceu o padre João Dereck, ou padre Joãozinho, como era mais conhecido. Ele morreu por volta das cinco horas da manhã do último domingo, em Belém. O sacerdote estava internado com complicações da gripe. Padre Joãozinho era holandês e vivia no Brasil a mais de 40 anos. Ele dedicou o seu trabalho a questões sociais e aos povos da Amazônia. Morou por 20 anos na Prelasia de Tefé, no Amazonas, onde fez um estudo sobre as reservas extrativistas e a organização dos grupos locais. Em Belém, o padre Joãozinho foi pároco da igreja de Nossa Senhora da Rainha da Paz, no bairro do Bengui, por 16 anos. Nesse, que é um dos bairros mais populosos de Belém, ele articulava e mobilizava todas as igrejas, escolas e centros comunitários em pró de uma cultura de paz. O corpo do sacerdote foi velado durante toda a tarde de ontem no Centro Social Jamberão, no Bengui. Hoje, às 8 horas da manhã, foi celebrada uma missa de corpo presente. Logo em seguida, um cortejo seguiu em direção ao cemitério particular, onde o corpo foi enterrado. Neste final de semana, acontece o encontro dos servidores do altar aqui na Arquidiocese de Belém. O Iago Fernandes está aqui ao nosso lado e vai dar todos os detalhes. Iago, como é que é esse encontro? Na verdade, qual é o objetivo dele? Esse encontro com o nosso arcebispo já acontece há sete anos e ele tem o objetivo de aproximar os servidores do altar nesse momento especial com o nosso arcebispo, um momento que é de catequese, um momento que é para eles tirarem as dúvidas que eles têm e um momento também de se abrirem, de colocarem as suas ideias, colocarem também os seus pensamentos para o nosso arcebispo. Para a gente entender, Iago, como é que acontece o trabalho dos servidores do altar aqui na Arquidiocese de Belém? Quantos fazem parte? Em quantas paróquias vocês estão presentes? Os servidores do altar na nossa Arquidiocese estão presentes praticamente em todas as 73 paróquias, sem contar com as novas que estão sendo criadas agora pelo nosso arcebispo. Então, o trabalho dos servidores do altar está diretamente no presbitério, nas liturgias, mas também tem o seu lado pastoral, ali as formações que acontecem, nos grupos que se reúnem, nas comunidades paróquiais, também nas comunidades eclesiárias de base. Agora, nesse encontro que vai acontecer, vocês também vão definir os detalhes da festividade? Sim. A nossa festividade começa em agosto. Na primeira semana, nós temos a abertura, que também é feita pelo nosso diretor espiritual, o Padre Plínio, juntamente com a Coordenação Arquidiocesana, e em cada semana é celebrada uma Santa Missa em alguma paróquia de alguma região episcopal. E no dia 15, que é o grande dia do glorioso Santo Arcísio, nós temos a procissão, que sai dos capuchinhos às 7 horas da manhã, e em seguida tem a Santa Missa, que chega na Basílica, é celebrada quando a procissão chega na Basílica Santuário, também pelo nosso arcebispo. Obrigada, Iago, pelas suas informações. E a gente lembra que o Encontro dos Servidores do Altar acontece neste final de semana, na Cúria Metropolitana de Belém, com o arcebispo do Alberto Taveira. No próximo dia 26, crianças de 6 a 12 anos podem participar do Festival das Crianças da Comunidade Sementes do Verbo. O evento tem como tema Faz a Alegria de Jesus. Além de momentos de formação espiritual, haverá atividades artísticas com teatro e música. A programação acontece na sede da comunidade, no Monte Tabor, em Icoraci. O Dia do Evangelho da Vida foi celebrado no último domingo em Roma. Durante a missa na Praça de São Pedro, o Papa Francisco ressaltou que Deus é a fonte da vida, de amor e de misericórdia. Fieis de todo o mundo lotaram a Praça de São Pedro. Entre eles, milhares de motociclistas que em suas Harley Davidson celebravam os 110 anos desta empresa americana. Antes da missa, que encerrou a jornada Evangelho da Vida, uma agradável surpresa. E começa a celebração. Durante a humilhia, o Papa Francisco propõe três pontos de meditação. Primeiro, a Bíblia que revela o Deus vivo, o Deus que é a vida e fonte da vida. O Santo Padre recordou o dom dos Dez Mandamentos. Uma estrada que Deus nos indica para uma vida verdadeiramente livre, para uma vida plena. Não são um hino ao não, mas ao sim, dito a Deus, ao amor, à vida. Depois, o Santo Padre chamou a atenção para Jesus Cristo, que dá a vida e o Espírito Santo, que nos mantém na vida. Estamos nós abertos ao Espírito Santo? Deixamos-nos guiar por Ele? O cristão não é uma pessoa que vive nas nuvens. Não, o cristão é uma pessoa que pensa e age de acordo com Deus na vida cotidiana. A terceira proposta do sumo pontífice foi seguir o caminho de Deus, que leva à vida, porque seguir os ídolos leva à morte. Essa movimentação começou no sábado, quando milhares de defensores da vida participaram de ações nas igrejas de Roma. A jornada terminou à noite, com um momento de oração na Praça de São Pedro. Uma das iniciativas nessa jornada foi o recolhimento de assinaturas em defesa da vida. Em 2012, os 329 centros de ajuda à vida na Itália salvaram do aborto 16 mil crianças. Não são tantíssimos, mas não são poucos. É importante, sobretudo, testemunhar a defesa da vida. Queremos cuidar e tutelar o direito à vida do nascituro, que é fraco e não pode se defender. Tudo isso no contexto do ano da fé. A fé não é uma teoria, é o encontro com uma pessoa. Do encontro com Jesus deriva a responsabilidade para com aqueles que são sinal da imagem e semelhança de Deus. Da vida humana, que na cultura de hoje recebe muitos desafios. Desejamos com essa jornada dar voz ao povo que luta pela vida, cristãos ou não que sentem a urgência de salvaguardá-la, de promovê-la e de defendê-la, até mesmo diante de tantos ataques que sofrem injustamente. No Ângelos, o Papa falou de Odoardo Focherini, proclamado beato neste sábado. Ele era esposo, pai de sete filhos e jornalista. Capturado e encarcerado por causa do ódio à sua fé católica, morreu em um campo de concentração da Alemanha em 1944, com 37 anos. Salvou muitos judeus da perseguição nazista. E falando sobre o Papa Francisco, ele recebeu no Vaticano o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Durante a reunião, falaram de assuntos como pobreza, luta contra o crime, tráfico de drogas e o processo de paz na Colômbia. Este foi o primeiro encontro de Maduro com o Papa Francisco. O presidente ofereceu ao Papa um exemplar da Constituição da Venezuela, um retrato de Simón Bolivar, um quadro da padroeira do país e uma escultura de José Gregorio Hernandes, um médico venezuelano em processo de canonização. No dia 2 de julho, a legião de Nossa Senhora Rainha dos Corações abrirá o ano jubileu dos 70 anos de história e evangelização do movimento. Uma celebração eucarística presidida por Dom Vicente Zico, às 19h, na Capela das Irmãs, marcará o momento de ação de graças. Todas as propagandistas da Boa Nova, cooperadores, colaboradores, amigos, apreciadores do apostolado, estão convidados a participar. Essa semana aconteceu em Roma um congresso sobre a família. Especialistas em legislação e direito participaram do evento. O encontro, organizado pelo Pontifício Conselho para a Família, em parceria com os países de língua portuguesa, é realizado no espaço dedicado à celebração dos 30 anos da Carta dos Direitos à Família, apresentada durante o pontificado do Beato João Paulo II. Os direitos que muitos, todos aceitavam, direito à educação, portanto os direitos sociais, os direitos culturais, os direitos económicos, mas não os direitos políticos. Eu penso que essa também foi uma grande novidade na Carta dos Direitos da Família. É a primeira vez que se consagravam os direitos políticos e que a Igreja reconhecia a importância desta possibilidade de dar voz às famílias junto da sociedade e do Estado. Participaram da reunião autoridades de Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe e Brasil. Com base nas constituições que regem os Estados, os congressistas recordaram que é dever de cada país proteger a família, núcleo fundamental da sociedade. A nossa sociedade esqueceu a família como objeto de direito. Trata somente de política, de economia e de cultura. Nós queremos, nesse momento particular e difícil, despertar a sociedade para a atenção com a família. De acordo com os participantes deste encontro, é possível ver na sociedade sinais concretos da fragmentação das famílias. Somente para se ter uma ideia, 80% dos menores infratores que estão presos tanto aqui na Europa quanto nas Américas são provenientes de famílias sem pais. O Congresso ocorre em um momento delicado, no qual diversos países, inclusive o Brasil, têm aprovado leis que ferem a família. O Conselho Nacional de Justiça entendeu que devem os cartórios fazer registros de casamentos de pessoas do mesmo sexo. No entanto, sobre o prisma da Igreja Católica e eu diria sobre o prisma da família, não nos parece, respeitando opiniões de contrário, que essa seria a forma mais acertada na sociedade. Neste período junino, também é tempo de homenagear São João. E na Cidade Velha, aqui em Belém, acontece uma festividade super especial. A Dona Rita Beltrão está aqui ao nosso lado e vai dar os detalhes. Dona Rita, a festividade chamada de São Joãozinho é meio uma reunião familiar ali na Cidade Velha. Fale um pouco pra gente. Sim, ela já acontece há muitos anos. Nós participamos junto com as famílias. A família prestigia São João Batista sempre e especialmente nesse período, né? Que está acontecendo a festividade São João Batista. E como é que acontece essa programação? O que tem nessas noites de festividade? Nós temos a missa nos dias de segunda a sexta, nas 18 horas, e aos sábados e domingos às 19. No dia 24, no dia do aniversário do nosso glorioso São João Batista, nós temos missa às 17 horas, seguida de procissão. Quando acaba a missa, o grupo, o setor, nós temos setores dentro da catedral, da nossa catedral metropolitana, da SÉ. O setor São João, junto com os outros setores, se dirigem à casa das pessoas que nós passamos antes pra pedir pra receber o santo, que se dispuseram a isso. E aí nós levamos em posição luminosa a imagem de São João Batista Peregrina. Lá fazemos uma novena e ele dorme na casa dessas... São João dorme na casa dessas famílias. E no outro dia nós vamos buscar pra participar da missa e novamente fazer esse percurso no outro dia. Já é uma tradição, Rita, a festividade de São João na Cidade Velha? Sim, sim. Acontece há muitos anos, né? Lá na nossa capela, que tá em obras, graças a Deus. E a gente tá fazendo isso na Catedral Metropolitana de Belém, né? Todas as noites, às 18 horas e nos dias, sábado e domingo, às 19 horas. E quem quiser acompanhar essas missas, esses festejos, pode ir até quando? Até quando vai a festividade? Até o dia 24, tá? Hoje nós temos missas às 18 horas, a gente aproveita pra convidar as pessoas pra participarem. Depois da missa, a gente tem um arraialzinho lá, tá? Convidamos a todos. São João Batista Espera, vocês, que é aquele que preparou os caminhos e continua falando o nosso coração pra preparar os caminhos do Senhor. Com paz, com harmonia, né? Com fraternidade, que é isso que o mundo espera. É isso que esse grande profeta realmente maior entre os nascidos de mulheres, que é de cada nós, de cada um de nós. Muito obrigada, Rita, pelas suas informações, pela sua presença aqui no nosso programa. O Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Estão abertas até o dia 5 de julho as inscrições para a Semana Missionária, que acontecerá em Mosqueiro entre os dias 15 e 19 de julho. As atividades incluem evangelização nas praias, missas, ação social, shows católicos e momentos culturais. Chegamos ao final de mais um programa. Se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Para divulgar sua paróquia, sua festividade ou seu evento, entre em contato com a nossa central de relacionamento através do 4006-9211. Vamos nos despedindo, acompanhando a restauração da igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Belém. As obras devem durar 14 meses. Há quatro meses, em obras, as paredes da igreja já ganham cores. As infiltrações foram retiradas e a pintura está sendo restaurada. A obra civil iniciou no telhado, porque os vazamentos prejudicavam todo o trabalho interno. E estamos criando estruturas em cima, no telhado, para que não possa mais acontecer. Não aconteça mais esse tipo de problemas de infiltrações. Praticamente, é o telhado que dura dois terços do cronograma, é o telhado. A estrutura ganhou novos mecanismos. Para acabar com o problema do telhado, os técnicos retiraram uma calha de zinco que havia, porque este material oxida com o tempo. Ela foi substituída por uma calha de concreto. Logo depois, foi colocada uma subcobertura de alumínio, para evitar a penetração da água. Depois da recuperação da cobertura, as telhas danificadas serão substituídas. Simultâneo à obra civil, acontece a restauração da parte artística. No couro, os técnicos repõem a pintura dos afrescos. A Arquidiocese de Belém acompanha todo o trabalho. Nós temos um grupo de técnicos que nós contratamos e que esses técnicos estão aqui todo dia, diariamente, na obra, fazendo relatório, nos comunicando as pendências, os avanços e tudo mais. Temos uma outra pessoa que organiza o trabalho, uma outra técnica que gerencia o trabalho. Além das nossas visitas periódicas à igreja, para acompanhar, ver o que está acontecendo, falar com o engenheiro responsável, ler os relatórios. É um trabalho que vale a pena porque a gente acompanha do início ao fim da obra e sabe quais são os avanços, onde é mais difícil o trabalho, onde é mais fácil. A restauração está prevista para durar 14 meses. As obras iniciaram dia 18 de fevereiro de 2013. 55 operários estão envolvidos no trabalho. Nós viemos para o couro que ele está bem frontal à igreja, porque era a área mais afetada. Mas a partir de agora, quando nós terminarmos esse serviço no couro, nós vamos passar para a parte da Capela Mó, que foi onde nasceu a igreja e é onde nós vamos realmente começar para sair de vez. Quer dizer, vamos lá para o fundo da igreja e a partir daí vai vendo todos os serviços acompanhando, de restauro e de telhado por cima. A igreja de Nossa Senhora do Carmo é uma das mais antigas da Arquidiocese de Belém. Datada do século XVII, possui o estilo clássico. Foi tombada como patrimônio histórico em 1941. Às vezes se pensa que um patrimônio é só da igreja e só a igreja tem que recuperar esse patrimônio. É um erro. A igreja, embora dona, ela precisa contar com o apoio de entidades, do governo, da comunidade, para que o patrimônio não se perca. E obrigada pela companhia a todos. Um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho